E coloca-se, vamos à partida, atenção, foi dada a partida para o grande prêmio Osvaldo Aranha 2021. Lá por fora, Zarabatanda vai tomando a ponta, vai livrando um corpo inteiro, I Believe Magic em segundo, The Sister. Próximo em terceiro, Neuzeli em quarto, Oh My God em quinto, Zurk aparece na sexta e última colocação, entraram pela reta oposta, Zarabatanda num trem moroso e a ponteira, I Believe Magic em segundo, The Sister. Próximo em terceiro, lá por fora, Neuzeli a dois corpos em quarto, penúltimo, Oh My God. E última afastada, Zurk e as seis vão passando da primeira para a segunda metade da reta oposta, Zarabatanda tem a ponta, I Believe Magic em segundo, The Sister vai se aproximando em terceiro, três e quatro, Neuzeli em quarto, em quinto, Oh My God. Em sexto, Zurk, final da reta oposta, Zarabatanda num corpo escasso, I Believe Magic em segundo, um corpo, The Sister próximo em terceiro, dois e três, Neuzeli em quarto, Oh My God em quinto, Zurk afastada em sexto, vão descer na grande curva do grande prêmio Osvaldo Aranha 2021, Zarabatanda tem a ponta, I Believe Magic em segundo, The Sister, quarto em terceiro, Neuzeli lá por fora, em quarto, na quinta colocação, Oh My God. Em sexto, bem afastada, Zurk, vão passando da primeira para a segunda metade da grande curva, Zarabatanda num corpo escasso, I Believe Magic em segundo, The Sister vai se aproximando em terceiro, Neuzeli em quarto, Oh My God. Em quinto, em sexto, Zurk, com o torno da curva de chegada e entram pela reta final do grande prêmio Osvaldo Aranha. Na ponta, Zarabatanda, meio, o corpo, I Believe Magic em segundo, Come The Sister aqui por fora avançando, The Sister ligou as turbinas, avança por fora, Tomou a terceira, tomou a segunda, avança por fora, vai dominando, Alivrando cabeça lá para o dedo, Zarabatanda em segundo, Mais aberta, Neuzeli em terceiro, na ponta, The Sister. Meio, corpo de vantagem, Zarabatanda em segundo, Neuzeli na atropelada comprida em terceiro, Passou para a segunda, que a The Sister saiu tirando, dois, três, quatro, Alô, Chuck, The Sister, a ponteira jambola, saiu tirando, Aras às estrelas, três e quatro, Neuzeli em segundo, Zarabatanda em terceiro, De galope, The Sister, cruza a faixa final, The Sister, Neuzeli, Zarabatanda, oh my God, I Believe Magic chegando agora, Zurich, vamos aguardar o placar.